O senhor poderia explicar o mecanismo de ação da urticária crônica espontânea? É um pouco complexo, eu vou tentar facilitar aqui o entendimento. A urticária crônica espontânea, na minha época, quando eu estudei, não era chamada desse termo porque não se sabia muito bem quais eram os mecanismos de ação da urticária crônica idiopática, entendeu? O termo usado anteriormente não era espontânea, era a urticária crônica idiopática, ou seja, sem causa definida. Hoje a gente tem duas hipóteses principais que estão bem definidas em relação ao aparecimento da urticária espontânea, que é a primeira hipótese, a urticária espontânea autoimune. Talvez eu demore um pouquinho aqui na explicação porque eu tenho que lembrar muita coisa. Então, urticária crônica espontânea autoimune. O que significa urticária crônica espontânea autoimune? É como se o seu organismo começasse, através de uma hiperreação chamada hiperreação do tipo 2 de Jauicumbis, a produzir anticorpos da classe IgG contra os receptores de alta afinidade dos mastócitos. É difícil falar isso, mas como é que eu vou falar isso de forma mais simples? Ou seja, o mastócito é a célula, é aquela célula que nós temos no organismo que tem na sua composição uma substância chamada estamina, que é um vaso latador muito importante. Então, o mastócito quando ele se rompe, ele libera essa estamina. Ele pode se romper de duas maneiras. Ou através de ação direta de substâncias que rompam ele, ação direta dos mastócitos, ou através de ações utilizando os receptores dos mastócitos. A gente tem os receptores KIT, por exemplo, os receptores de tirosina quinase e também nós temos receptores de alta afinidade. Nesse caso da urticária autoimune, o mecanismo que está bem elucidado em relação a isso, a urticária espontânea autoimune é a produção de autoanticorpos contra esse receptor de alta afinidade e quando esses autoanticorpos da classe IgG, eles agem nesse receptor de alta afinidade, há um rompimento do mastócito. Então, essa é a primeira explicação para a urticária espontânea de origem autoimune. A outra explicação também que está bem elucidada é a formação de alérgenos, ou seja, a sensibilização de alérgenos, que muitas das vezes você não consegue identificar esses alérgenos, porque são difíceis de identificar mesmo. Talvez com esses testes mais aprimorados, como os testes de biologia molecular, o teste do imunocap, o imunocap-zac, talvez você consiga identificar os componentes do alérgeno e ali você então vai saber mais precisamente que estaria causando aquela urticária, mas existe também a urticária espontânea de origem alérgica, onde a gente não consegue identificar o alérgico que está causando aquilo, mas aí é um anticorpo, em vez de ser IgG, é um anticorpo da classe IgE, que se liga ao receptor de alta afinidade dos mastócitos e faz com que então haja um extravasamento dessa estamina dos mastócitos e consequentemente a reação dermatológica, aquelas pápulas em alto relevo, oiretematosas avermelhadas que coçam, a maioria das vezes. Entendeu? Então basicamente é esse o mecanismo de ação da urticária crônica espontânea. Por que que um anticorpo feito para tratar o chamado anticorpo monoclonal, o Xolair, ou o Omalizumab, feito para tratar a asma, ele funciona bem para tratar a urticária espontânea, porque ele justamente se liga no receptor de alta afinidade dos mastócitos, bloqueando a ação da IgG e da IgE nesse receptor de alta afinidade dos mastócitos. Eu sei que esse tema é muito complicado, né? Eu acho que você está querendo, talvez seja da área médica, não sei, ou alguém que esteja ligado à saúde, queira uma informação mais aprimorada. Você, me desculpe você que é leigo, mas não sei se você entendeu muito bem, provavelmente não tenha entendido adequadamente. Mas é difícil realmente. Por isso que um anticorpo monoclonal, ele age e age tão bem na urticária crônica espontânea, o Xolair, que é o nome comercial, ou Omalizumab, ele teria então essa alta afinidade pelo receptor do mastócitos, evitando então com que a IgE que liberaria, que faria o rompimento do mastócitos, ela se ligasse, ou a IgG também se ligasse esse receptor de alta afinidade dos mastócitos, entendeu? Tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço, desculpe aí ter falado muitos termos técnicos, mas não tem como explicar, a não ser assim. Um abraço, obrigado.